Vou oferecer com a salvação do pesado, Padro, Pernas e Serrana. Aqui é o balanço de caricação das filhas. O primeiro é o curtir da cantora. Vamos lá, meu companheiro. Certado, só no sorrinho. Vamos lá, meus filhos, meu companheiro. Vamos lá, meus filhos, meu companheiro. O primeiro é o balanço de caricação das filhas. O primeiro é o balanço de caricação das filhas. O primeiro é o balanço de caricação das filhas.